E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do Gusta. Bom, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo muito rápido, inclusive eu não vou colocar edição, eu não vou cortar, eu não vou fazer nada. Primeiramente, eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo, certo? Que em 2016 nós possamos nos encontrar, certo? Que esse é o meu sonho, sempre encontrar meus inscritos, o pessoal que me acompanha, meus amigos, etc. Que nesse 2016 nós possamos realizar nossos sonhos, que nós possamos buscar nossos sonhos, que nós possamos batalhar por aquilo que a gente conquista, independente da situação, se for um carro, uma moto, uma casa ou alguma coisa específica. Que vocês batalhem, que 2016 seja um ano muito próspero para vocês, que traga paz, saúde, dinheiro no bolso, que óbvio, tem que ter. E que, sabe, Deus possa abençoar muito a vida de cada um aqui, inclusive a minha. E que nós possamos, sabe, sempre ter um pensamento de vibração boa, assim, transmitir a paz e o amor, certo? Em 2016, que seja, assim, um ano muito bacana, que todas as coisas que vocês acharam que não iriam acontecer, que aconteça em 2016, certo? Que os planos que vocês tiveram em 2015 se realizem em 2016, se não foi realizado ainda. E se foi realizado, que se prolongue por 2016, 2017, até... Mas é isso aí, galera. Esse é meu voto, assim, de feliz ano novo para vocês. Eu estou indo agora para minha avó e para minha tia. Eu vou gravar um vlogzinho para vocês. Mas esse é um videozinho que eu queria postar agora, antes do vlog. Um feliz ano novo para todo mundo, certo? Que Deus traga paz, união, bênção e comunhão nas casas de vocês, certo? E nas suas famílias, beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até o ano que vem. Tamo junto. É nóis. Fui.